Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Então, acerol brota na água? Tenho uma notícia para vocês, no inverno definitivamente não. Sim, tem brotinhos aqui, brotou, mas não enraizou. Então a pergunta deveria ser, enraíza na água? No inverno, depois de 60 dias, eu resolvi botar elas agora na areia. Porque assim, vídeo anterior, acompanha aqui, card, nossas mudas de amora brotaram bonitinhas no substrato. E a nossa de acerola brotou na água, mas não enraizou. Então, sem raízes não vira planta, né, gente? Então, por mais que tenham os brotinhos bonitinhos aqui, eu vou passar elas por uma floreira com areia de construção. Sim, areia simples, gente. Melhor método para enraizar estacas. Pra ver se as nossas bichinhas criam raízes para a gente ter mudinhas de acerola no verão. Porque, não se enganem, apesar das folhinhas, isso pode ter acontecido porque eu fui trocando essa água a cada 2 ou 3 dias, sim. Há 60 dias eu troco essa água a cada 2 ou 3 dias. O galho estava vivo, não morreu, brotou bonitinho, mas não criou raízes. Vou até dar um zoom pra vocês verem. Não há raízes, mas está tudo bem invernadinho. Ninguém morreu aqui, não. Então, vamos para a areia para ver se agora, no restante dos meses frios do inverno aqui, gaúcho, se essas bichinhas brotam e se a gente tem estacas de acerola depois do inverno, para fazer mais bonsais. E por que eu acho que não vai brotar no inverno dentro da água? Vou ter que replicar esse experimento no verão. Porque eu já fiz isso com isso aqui. Sim, isso aqui é um galinho de primavera bungavilha que eu coloquei uma semana depois, quando a gente podou a primavera bungavilha, nosso passo 2 aqui de criar um maravilhoso bonsai de trepadeira. E eu já enraizei bungavilha na água. E essa porcaria brota muito rápido. Cara, bungavilha cresce em qualquer gramado. Se eu jogar no chão, essa bagaça pega. Não brotou. Em 45 dias, 50 mais ou menos, ela também não brotou. Não morreu. Está verdinha aqui, então eu também vou aproveitar e botá-la aqui. Vai que funciona. E a gente tem uma mudinha de bungavilha a mais. Mas, de fato, não enraizou. Acho que é frio demais. Mesmo que estava aqui dentro, estava num lugar onde eu tenho minhas violetas, que pega meia sombra aqui dentro de casa, com solzinho da manhã, bonitinho. Não enraizou. Então, gente, a cerola pode enraizar na água? Vou tentar de novo no verão, na primavera, quando está mais quente. Mas no inverno, definitivamente, não funcionou. Não deu certo. Funciona muito bem com a bungavilha. Funciona excelente com abacaxi, com amora. Outras plantas eu já fiz, mas com a cerola foi minha primeira tentativa. E, de fato, brotou bonitinho. Eu espero que isso aqui pegue bem. Na verdade, estou esperando que essa aqui mais grossinha, esse brotinho, dê certo, porque essa aqui é um galinho maior, daí já dá um bom saizinho mais rápido. Mais rápido? Mais rápido que a sua inscrição, só se for o dedão de like, tá? E, claro, quer acompanhar daqui a uns 60 dias na saída do inverno quantas, de fato, vão ter pegado e a gente vai ter novas mudinhas de acerola? Não deixe de se inscrever e acompanhar os vídeos do canal. Postamos vídeos novos para vocês todas as quartas e sábados ao meio-dia. Grande abraço do Rova. Vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau.